Boa noite, Fábio. Boa noite, galera. Boa noite. A gente vai conversar com o Fábio Porchat aqui sobre histórias do Porchat, que vai estar em cartaz. É um show stand-up, apresentação única em Brasília. Às 19h, dia 15, próximo domingo, na Concha Acústica. Diga esse passagem, você conhece a Concha Acústica, Fábio? Não conheço. Vai ser minha primeira vez em tantos sentidos. Nossa, você vai amar. A gente sempre tem uma primeira vez na vida, né, Fábio? A gente pensa que a primeira vez é uma só, não, mas são várias, né? Exatamente. Mas eu estou animado. Todo mundo me diz que lá é o máximo. Pô, você vai curtir demais, cara. Atrás tem o lago, a vista é linda. E foi um lugar que o Oscar Niemeyer projetou, se eu não estou enganado, para justamente ser uma arena a céu aberto. Que legal, que massa. Já rolaram vários shows internacionais lá. Ela é muito legal. Que ótimo. Estou feliz, estou feliz. Pô, você vai sentir uma vibe. Inclusive, hoje, eu não sei se você sabe, o GPS fica num shopping aqui na cidade que se chama Iguatemi. É numa área nobre, né? Aí eu fiquei tão emocionado assim que eu ia te entrevistar. Como aqui só tem marca de luxo, não sei o quê. O que eu fiz? Eu fui lá, ó, botei a minha melhor roupa para poder conversar com você, sabe? Agora gostei, agora gostei. Você viu que eu estou na beca, né? Chique, chique. Deixa eu começar te perguntando. Resume para a gente o que a galera vai ver nesse espetáculo, Fábio. Pois é, o Histórias do Porchat, meu novo show de stand-up, ou seja, 100% inédito, são as minhas histórias de viagem. Eu resolvi pegar tudo, porque eu já viajei para muitos lugares. Já fui para 53 países diferentes, viajei muito pelo Brasil. Então eu gosto não só de viajar, mas de vivenciar experiências malucas, estranhas, gostosas, de todos os tipos. E aí eu percebi que eu tinha muita história dessas viagens. Não só as que eu conto no programa, porque eu já contei um monte, mas aí tinha umas que eu pensei, pô, isso aqui pode virar um stand-up. E comecei a escrever pensando nisso. Quais são as minhas histórias de viagem interessantes? Algumas eu lembrava, outros amigos falaram, nossa, tem conta essa que é muito divertido. Então eu tenho desde um encontro cara a cara com hipopótamo na África, um gorila que vem para cima de mim em Ruanda, uma dor de barriga no Nepal, uma massagem quase erótica na Índia, um bolinho premiado de maconha lá em Amsterdã. Então a verdade é que eu vou para todos esses cantos e resolvi juntar tudo isso no espetáculo e contar. E o legal é que, assim, quando eu estava criando esse show, pensando o que ia ser, eu pensei, cara, eu quero fazer um show de stand-up que não tenha nada polêmico, nada de política. Eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas. A gente já debate tanto no Instagram, para que eu vou debater também no meu show de stand-up, sabe assim? Então é um espetáculo que dá para levar, dá para juntar o esquerda com direita, dá para levar a pessoa que brigou no Natal com o primo Minion, dá para ir todo mundo se divertir. É um espaço de paz ali, né? Você vai reconfigurar familiares. É uma bandeira branca ali para dizer para todo mundo, vamos rir, vamos esquecer durante uma hora dos problemas e dar risada real, assim. E é legal porque não só eu conto as histórias, mas no fim do espetáculo eu ainda mostro as minhas fotos de viagem, mostrando que tudo aquilo é verdade, que eu passei por aquilo mesmo. Que não tem fake news, né? Na verdade, a tudo rolou, né? Exatamente. Ô, Fábio, eu fico pensando, eu sou uma pessoa também que atrai muitas histórias malucas, né? Você acha que essas histórias acontecem com você por acaso? Ou você acha, pô, tem algum trem que me persegue? Eu acho que quando se está atento ao redor, né? Quando você está vivendo a experiência, quando você se entrega mesmo, você tem que estar aberto a receber tudo o que vão te dar. Talvez pergunte a mala, talvez traviem o seu voo, talvez o seu hotel tenha sido destruído na sua lua de mel, não importa. Então, assim, eu já recebo essas histórias meio rindo. Claro que eu quero que dê tudo certo, claro que eu quero aproveitar o máximo, mas é bom também ter rende. A gente aprende, a gente cresce na diversidade. Então, eu sinto que muita coisa acontece comigo, mas, assim, não é só comigo. Tendo o meu programa, é muito curioso, assim, eu converso com, ouço muitas histórias lá no programa, né? Então, mas o que eu ouço muito das pessoas, assim, ai, só comigo para acontecer uma coisa dessa. Eu sempre penso, não, não é só com você, é com todo mundo que veio aqui, todo mundo tem uma história. A gente gosta de pensar que é só com a gente, mas não, tem um monte de gente vivendo, um monte de história mais doida ainda. Não, e é engraçado que esse era um tema que eu ia tratar um pouquinho mais para frente, do que história é essa, que eu acho fantástico o programa, assim. Eu vejo, assim, já ouvi a história da Sabrina Sato lá, da história da Tailândia. Essa é uma loucura. Essa é muito doida, né? Mas também tem do menino dos melhores do mundo, que o Helder... O Helder. Nossa, a história do Helder, como ele é de Brasília, eu fiquei pensando na história acontecendo, e eu via na minha cabeça como aquilo é realmente possível, porque eu ia naquele teatro que ele contava, mas é isso, né? Todo mundo tem uma história doida para contar, né? É isso, eu que acredito é isso. Não só os famosos, mas os anônimos também, pessoas que estão na plateia, que surgem com histórias, às vezes, mais interessantes do que dos famosos e tal. Então, era um pouco isso que eu quis trazer para o programa e que eu trouxe também para o teatro. No fim das contas, eu estou lá contando histórias também, né? Então, de uma certa forma, foi a partir da experiência do programa que você pensou, ah, vou fazer um stand-up nesse estilo? Eu acho que foi... Na verdade, o stand-up é um bate-papo, é uma conversa, né? Eu sempre... Eu tenho uma linha de contação do meu stand-up, ele é sempre em cima de temas, assim. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, é o meu jeito de fazer. Eu pego um tempo... Então, eu pegava atendimento ao consumidor e fazia 10 minutos sobre atendimento ao consumidor. Banheiro, pegava 10 minutos do banheiro. Então, eu fiz isso com as minhas viagens. Então, acabou que os causos cresceram, encorparam para esse espetáculo. O Histórias do Pochá é um título que eu botei justamente para as pessoas que gostam do programa e gostam de ouvir as histórias também virem ao teatro para ouvir as histórias aqui. E é garantir que vai sair dando gargalhada, né? Porque, pensa, um bolinho premiado em Amsterdã com Maria e Juana, né? Você deve ficar muito doido depois disso, né? O pior que ficou doido foi minha mulher. Eu conto a história dela. Vai rolar um exposé. Vai rolar um exposé. Mas é isso, assim. Eu já me apresentei em Portugal. Foram 20 mil pessoas em Portugal que assistiram o espetáculo. Em Niterói, foram 10 mil pessoas em Niterói. Então, é muito legal porque as pessoas estão indo, estão assistindo, estão lotando, abrindo sessão extra e dando muita risada. A recepção final das pessoas é muito boa. As pessoas, eu vejo elas vindo, elas repetem pedaços do texto, elas se identificam, elas topam aquilo pra elas, né? Ô, Fábio, desculpa, eu quase te interrompi há pouco, mas, assim, e essas pessoas, às vezes, chegam pra você no final do espetáculo, peraí que eu tenho que te contar uma história muito doida também. Você já ouviu mais complementos que vai dar, de repente, uma sequência? Muito. Eu já levei pessoas que vieram com esse papo pro meu programa pra contar a história lá. Porque, no fim, eu quero história boa. Então, pode me contar mesmo, pode me trazer, pode me dar. Eu tenho recebido muito isso, ainda mais com o programa indo pra Globo. É um canhão, né? Assim, a chega em todo lugar. Então, as pessoas estão assistindo ao programa. O programa tá chegando, as pessoas estão gostando. É engraçado que o programa tá no quarto ano. E, agora, muita gente tá descobrindo ele. Eu fui hoje no oftalmologista, a secretária falou, o seu programa que estreou agora, eu tô rindo muito dele. E é isso, tá chegando. E todo mundo conhece alguém que tem uma história incrível. Então, eu digo que a única pretensão desse programa é que vire uma referência quando alguém fala assim, você tem uma história, tem que ir lá no Porchat contar essa história. Ah, eu vou mandar uma cartinha, então, pra produção com uma das minhas engraçadas que já rolou comigo, mas vamos focar aqui em você. Ô, Fábio, o processo criativo do humorista, principalmente da galera que faz stand-up, ele é muito pessoal, né? Eu percebo isso. Assim, porque hoje a gente vê na internet, em diversas plataformas, principalmente TikTok, Instagram, tem muita galera fazendo stand-up e mostrando, e assim, tem uns que são muito bons, né? Como é que é o seu processo criativo de ideias? É, eu sento no computador pra escrever, geralmente com o tema na minha cabeça. Então, eu sei que eu vou falar da massagem na Índia. Então, beleza. Então, eu começo, nesse caso, como são histórias realmente que eu vivi, eu começo a... eu ligo o modo stand-up na cabeça e começo a escrever a história de um jeito stand-áptico, porque é diferente. Contar uma história é diferente fazer o stand-up dessa história. No stand-up, você tem piada do começo ao fim, a cada 10 segundos tem uma piada. Então, as observações são diferentes. É uma lente de aumento de outra forma. Outra coisa é no barzinho contar uma história pra vocês, porque o mais importante é aonde eu quero chegar. No stand-up, o meio é quase mais importante do que o fim. Você tem que fazer a pepeca não cair durante a história inteira, né? Então, eu sento pra relatar tudo aquilo que eu passei e vou vendo os momentos em que eu sei que ali gera uma piada. Então, eu tô ali na massagem. Quem é o massagista? Esse massagista, será que tem uma piada em quem ele é? Em como ele pegou em mim pra fazer a massagem? Onde é que ele começou a pegar a massagem? E aí eu vou me lembrando também de coisas que eu já tinha esquecido. Tinha esquecido que esse homem começou só pra fazer a massagem na minha virilha. E virilha é um lugar sensível pra caramba. E aí eu já jogo isso no stand-up, entendeu? Eu entendi, eu entendi. Eu mesmo, quando eu vou fazer entrevistas, eu também tenho o meu processo. E é muito engraçado que as minhas ideias, elas só vêm assim. Quando eu tô deitado, né? Pra dormir. Hoje mesmo, pensando hoje na nossa entrevista, foi no banho. Na hora que eu tava debaixo do chuveiro todo ensabuado. E eu assim, eu tenho um problema que eu esqueço depois, né? Aí eu fiquei... Eu tenho que perguntar isso, eu tenho que perguntar aquilo, não esquece daquilo ou outra. É, mas é um pouco isso. E o stand-up tem uma diferença pras peças de teatro convencionais, que é assim, a gente não ensaia, né? Stand-up não se ensaia. Eu não fico dois meses ensaiando, passando texto com o diretor. Então, a estreia é realmente a primeira vez que eu vou fazer. Então, ao longo das apresentações, eu vou aperfeiçoando o texto, cortando aquilo que está sobrando, aquilo que não funciona tanto, acrescentando coisa nova, percebendo o jeito melhor de fazer. Então, para mim, é muito importante ter o texto escrito. Tem muito comediante stand-up que nem escreve o texto. Só coloca os tópicos, assim, e vai para o palco e faz. Eu gosto de escrever, até porque eu começo fazendo um palco, aí eu volto para o texto para ver como é que eu tinha escrito. Porque, geralmente, eu escrevo de um jeito melhor do que eu falei na hora que eu me compliquei, estava nervoso, alguma coisa assim. Então, o bom também de estar me apresentando em Brasília agora é que o povo de Brasília já vai ver o espetáculo aquecido, que já foi feito, já rodou, já ficou seis semanas em cartaz, sem parar. Isso faz muita diferença. Pois, é legal, porque as piadas vão estar todas ajustadas. Exatamente. Mas tem alguma coisa que você coloca quando você chega no local? Porque tem muita gente que faz isso. Chega no local, tem uma piada para o local. Você também faz isso. Não, eu conto é o mesmo texto, fazendo as mesmas piadas, as pessoas riem no mesmo lugar, não tem muita diferença, as pessoas falam como é que é fazer em Brasília, como é que é fazer em Recife, não tem diferença. As pessoas riem igual, elas riem muito. É lógico, se eu estou no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, onde eu nasci, onde eu moro, eu tenho uma intimidade com o local que eu não tenho com Brasília. Mas, ao mesmo tempo, eu sou recebido de uma outra forma, porque eu sou um estrangeiro. Então, as pessoas tendem a receber melhor, é mais inédito eu estar aí do que estar aqui. Todo mundo quer ir, isso conta a favor. Pois é, porque quando é que vai ter de novo? É, porque, inclusive, vale ressaltar, você que está aí assistindo essa entrevista agora, que já tem 65% dos ingressos de Fábio Porchat, que história é essa? Não, esse é o nome do... É Histórias do Porchat. É Histórias do Porchat. Tanto assunto, tanta coisa, a cabeça me baralha. E a emoção também de estar falando com você, porque, assim, vou falar, eu sou seu fã, cara, desde quando você começou, desde quando você apareceu para mim no Porta dos Fundos, eu venho curtindo o trabalho, acho muito legal esse novo humor que vocês trouxeram, porque, inclusive, eu quero voltar a falar de Brasília, mas eu quero aproveitar esse gancho para falar assim, antes, a internet realmente era a porta dos fundos para a entrada para o sucesso, né? Mas hoje, a internet, ela está com as portas totalmente escancaradas. A gente tem o TikTok, a gente tem o Instagram, a gente tem várias plataformas onde quem quer mostrar o seu trabalho, seja ele de comediante, de cantor, do que for, de arte, tem ali a plataforma, né? como é que você vê quando você começou a internet naquela época e a internet hoje? É, era mais terra de ninguém naquela época, era um lugar que não disputava tanto a atenção entre si, porque, no fim das contas, a gente vai pensar hoje, Globoplay é internet, WhatsApp é internet, YouTube é internet, Netflix é... Então, assim, no fim das contas, a gente sim começou a disputar, quando o Porta dos Unidos começou, não existia Netflix, pensa, agora a gente disputa sim com a Netflix, a pessoa está vendo na TV, lá na tela que for, um conteúdo de comédia que não é o Porta, sei lá. Então, a internet hoje tem muito mais domínio, as pessoas têm mais acesso à internet, mesmo no Brasil, onde as pessoas não têm tanto acesso, mas têm o WhatsApp, recebem muita coisa, não é que as pessoas se informam, esse é um grande perigo, se informam pelo WhatsApp, pelas redes sociais, rede social e internet. Muita gente hoje assiste o Porta dos Fundos pelo Facebook, pelo Instagram, a pessoa não assiste lá no YouTube. Então, a internet hoje está muito mais pulverizada, mas ainda assim, no Brasil, falta muito, ainda vai crescer mais. Ah, eu acredito. Mas, assim, se você fosse começar hoje, porque tem muita gente começando, e não é aquela história de dar uma dica, não, mas você já é um cara que já vivenciou bastante. Mas se você não tivesse toda essa vivência e fosse começar hoje, você acha que você iria querer navegar aonde? No TikTok? Eu acho que você nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, e fazendo alguma coisa que seja... Eu sempre, isso eu digo para todo mundo, ah, o que eu faço na internet? Quero fazer alguma coisa. Eu falo, não copia ninguém, faz do seu jeito, inventa um jeito novo. Não repete, não fica repetindo. cria alguma coisa única que vá chamar a atenção por conta dessa especificidade. Não adianta só olhar, ah, deu certo o pós-dossum, então vou fazer o novo pós-dossum. Não vai por aí. Faz aquilo que você quer fazer, que você sabe fazer, que você gosta de fazer, que vai ser autêntico, porque nada é mais sedutor do que alguém fazendo alguma coisa de verdade. Então, Fábio, falando de internet, quem é que você acompanha o trabalho? Tem alguém que você vê porque você gosta, ou alguém que te inspira, ou então só para dar risada? Cara, eu tenho acompanhado o trabalho da Valentina Bandeira no Instagram, que é uma maravilha. Ela é uma doida de pedra. Não conhecia ela, o Instagram dela. Até ela ir no meu programa, comecei a ver, eu virei muito fã dela. Ela é muito engraçada. Eu ainda sou fã demais do pessoal do Choque de Cultura. Eles são muito também engraçados. Eu dou risada. Eu gosto daquilo. O Paulo Vieira fazendo no Twitter, o Tred, Pablo e Luizão, a história dele, do pai dele. É engraçado demais. Eu gosto no stand-up de muita gente fazendo. O Rodrigo Marques é um que eu acho bastante engraçado também. Então, tem muita possibilidade, tem muita coisa acontecendo. e volta e meia vai surgindo gente que eu nunca tinha ouvido falar também, que me fala, olha, vai ver isso que é bom, vai ver aquilo. Eu fico pegando, às vezes, o Instagram, por exemplo, pego o celular aqui, aí eu entro no Instagram e aí fico vendo quem que está, quem que está seguindo o quê, quem que repostou o quê. Aí eu olho, por exemplo, aqui surgiu para mim a Rafaela Tuma, que é muito engraçada e faz uns desenhos, assim. E tem umas coisas engraçadas dela de desenho. Aí eu, opa, acho engraçado, vou lá e sigo. Aí eu vou tentando pegar, eu perco um tempo, assim, olhando coisas que eu acho que, opa, é novidade, não conheço, deixa eu ir atrás e ver o que é isso. E você faz como todo mundo, assim, você fala, ah, vamos só ver um videozinho aqui, quando você vê, já passou meia hora, uma hora? Eu não sou viciado em rede social, não. Minha mulher é. Eu uso muito a internet para trabalho mesmo. eu fico ali muito, assim, o que tem que fazer no Instagram, eu fico me forçando a publicar coisas, inclusive, porque eu estou sempre trabalhando muito, fazendo muita coisa, então, é difícil eu estar de bobeira, assim. É, mesmo o Twitter, então, eu acompanho, passo, olho, assim, mas não perco muito o meu tempo lá, não, sabia? Sim. Eu sou desses que falam, ah, antes de dormir, dez minutinhos, quando eu olho, já deu meia-noite e meia, já deu uma hora. É, minha mulher, sim. Vai dormir. Exatamente. E sabe quem eu mais assisto, já que você falou de vários aí, não sei se você conhece, mas o Anderson Profeta, o João Ferdinand e a Leuris Clea, são os três que eu mais... Peraí que eu já vou atrás disso agora. O João Ferdinand, fantástico. Leuris Clea, João Ferdinand. Ferdinand. A com Demolito final. Não, esse daí, João Ferdinand. Esse daí, muita risada, se prepara. Que coisa engraçada. E detalhe, sete milhões de seguidores. No TikTok. Ah, no TikTok, sete milhões. A outra é a Leuris Clea. Leuris Clea, é. Olha, surgiu aqui pra eu seguir, já vou seguir. Qual é o outro? É, Anderson Profeta. Ele faz uns personagens que toda hora, assim, ele fala, tá querendo ensinar, não sei o que. assim, eu não vou tirar, eu não vou te dar spoiler. Eu tenho certeza que você vai adorar. Anderson Profeta. Adorei, adorei. Já tô seguindo os três aqui. Maravilha. Ó, gente, dei dicas para o, para o Fábio Porchat. já ganhei meu dia. O Fábio, eu quero saber o seguinte, a gente tá falando desse universo, internet, como criar, por onde entrar, como explorar, mas a gente sabe que é da natureza do, da internet, o que eu acho uma coisa ruim, mas existe, que são os haters. Como é que você lida com o hater? Olha, de um modo geral, eu lido bem. Eu não respondo, eu leio, mas não respondo, não mexe muito comigo, assim. Mexe mais comigo quando fãs questionam, quando amigos questionam, porque aí sim, essas são as pessoas que não estão ali para odiar, estão ali para amar e por acaso não gostaram de alguma coisa. Então eu tento prestar atenção mais nesses. E hoje em dia tem muito robô também, né? Quando começa assim, ah, você é atacado, dá para ver que foi orquestrada, que é uma galera vindo para atacar, eles comentam as mesmas coisas. Eu vou lá no perfil, é uma pessoa que tem 20 seguidores e segue 20 pessoas, tem três posts. Dá para ver que é uma pessoa que criou aquele fake ali. Você sai bloqueando? Eu nem bloqueio, sabia? Eu acho que talvez até bevesse, mas eu vou deixando. Não me incomoda muito não, sabia? Deixa o perfil mais gordinho, né? É, não me pega muito não, assim. Claro que tem uns ataques mais violentos, mais barra pesada, mas tudo muito sem fundamento, tudo muito maluco, tudo muito gente agressiva de forma equivocada. Então não me pega tanto não, sabia? Pois é, eu acho que assim, que cada um lida de um jeito com os haters, né? Tem gente até que aproveita, tipo, ah não, é bom que está me dando mais engajamento, mas é legal você ter essa relação então, né? Eu também acho que se preocupar com quem se preocupa com a gente é mais interessante, né? Quando você vem para... Pode falar. Eu lembro que um dia eu fiz uma peça, tinham 600 pessoas e iam fazendo a peça, todo mundo rindo muito, rindo muito, rindo muito, e tinha uma pessoa que não ria de nada. E eu comecei a olhar para aquela pessoa, comecei a fazer a peça para aquela pessoa, puto, tentando fazer ela rir, mas ela não riu até o fim. Aí quando terminou a peça, uns fãs vieram falar comigo, Fábio, adorei, foi muito bom, muito bom. Falei, pô, e teve uma pessoa que não riu de nada, eu fiquei fazendo a peça para ela inteira e ela não riu de nada. E aí até hoje eu lembro que essa fã falou assim, poxa, Fábio, tinham 599 pessoas te adorando, rindo, que vieram para você e você fez a peça só para aquele que não gosta de você? Eu falei, caraca, essa menina tem total razão. Olha eu perdendo meu tempo, tentando agradar esse um idiota e os outros 599 de alguma forma eu deixando eles de lado. Eu tenho que olhar para esses 599, porque a verdade é que o hater hoje é uma exceção. As pessoas que falam mal são umas 10 pessoas barulhentas, mas se você vai olhar ela tem 20 mil comentários, é 100 haters. Cara, então nem tem, então é residual. É, porque dá 19 mil e 900 contra 100, eu acho que já ganhou, não é? É isso. O Fábio, e quando você vem para Brasília? Eu quero voltar agora e puxar de novo a história para Brasília. Quantas vezes você já veio aqui? Ah, muito. Já fui a Brasília, às 20 vezes. Ah, maravilha. E quando você vem em Brasília, você pensa assim, deixei ali beber um pouco na fonte, porque você faz muito vídeo assim, que acaba tendo coisa política e tal, de crítica, aí você falou, peraí, deixei lá na cidade dos políticos. Você sabe que eu acho Brasília linda, linda, linda. Eu amo, eu amo o que o Niemeyer fez. Eu sei que tem gente que não gosta, eu acho aquilo para mim uma obra de arte, assim. então eu adoro inclusive ir nos lugares, ir na catedral, ir na... Eu acho aquela... A esplanada, eu acho um lugar assim, mágico, eu acho muito simbólico, muito forte, é a capital do país, é isso aqui que faz o país andar ou desandar. Eu lembro quando eu fui ao STF, que eu assisti uma sessão do STF, eu fiquei emocionado, assim. Cara, é o STF isso aqui. Olha que loucura. Então, estar em Brasília, para mim, representa muito. Eu acho muito mágico, muito bonito, assim, e acho uma pena que os maus políticos tenham transformado Brasília numa coisa de ai, Brasília, ai, Brasília, só tem ladrão, a Brasília. Dá até raiva desses imbecils que fizeram isso com Brasília, que é uma cidade interessantíssima, com tanta gente legal, com tanta gente boa, com gente de todo o Brasil, que, afinal de contas, veio gente de todo lugar para fazer Brasília acontecer. E ai tem esses zerruelas, para não dizer, esses merdas, que fazem as pessoas falarem que Brasília é um lugar de... Brasília é um lugar de gente boa, de gente trabalhadora, de gente que veio de todo canto. Brasília é um lugar lindo, é um lugar que dá para se divertir muito, é um lugar que tem lugar bom para comer, para beber. Então, eu gosto de estar em Brasília, eu me sinto bem aí. Você falou que é um lugar bom para comer e para beber, diga um dos lugares que você... Você tem algum preferido assim quando você vem ou você vai saltitando para cá e para lá? Eu amo o Mangai, para mim, eu moraria no Mangai, é o melhor restaurante do mundo, eu como no Mangai até passar mal, lógico, eu sei que não é um restaurante de Brasília, é uma filial que tem em Brasília, mas é um lugar assim... Eu tenho três horas em Brasília, eu vou comer no Mangai, não tem... E domingo agora eu vou almoçar no Mangai com toda certeza. Bom, então, galera já sabe onde ir lá tirar uma selfie com o Fábio. Então, eu também tenho essa opinião de você de Brasília, assim, sabe? Tanto é que eu tenho até tatuado no meu braço. Eu amo Brasília demais, eu sou daqui, nasci aqui, e para todo mundo que vem aqui, eu falo sempre, gente, Brasília não é um jornal nacional. Não adianta você ficar vendo só aquela imagem da Esplanada e do Congresso, porque Brasília tem muitas... São três milhões de pessoas. Se a gente fizer uma analogia como você fez do Reiter agora, você já sabe, né? É exatamente isso. Exatamente. E tem lugares legais em Brasília, recôncavos, tem umas paisagens interessantes. Eu ainda preciso até explorar mais. É, tem muito passeio aqui, inclusive em volta de Cachoeiras, tem Pirinópolis, que é pertinho, se você não foi, eu te recomendo, Pirinópolis. Não fui em Pirinópolis. Nota, e lá tem a Estância Vaga Fogo, que tem um brunch, se você gosta de comer, você assiste depois aqui, se você não tiver tempo aí de anotar, mas se você for em Pirinópolis, Estância Vaga Fogo. Quanto tempo daí, hein? Pô, cara, dá uma hora e pouquinho. Dá uma hora e pouquinho. Se você tiver um espaço de um dia ou de... É bem legal lá. Muito... Assim, primeiro que a cidade é maravilhosa. É onde nasceu José de Camargo e Luciano, passa no filme e tal, mas é uma cidade centenária, sabe? É muito próximo daqui, muita gente vai pra lá. Assim, porque Brasília tem disso, a gente faz passeios próximos, assim, muita cachoeira, Goiânia, é só duas horas daqui, uma outra capital, né? Que é a do Goiás. Então, a gente faz muitos passeios. Te sugiro... Vai ter show lá, né? Eu faço esse final de semana, esse final de semana, eu faço sexta-feira em Anápolis, sábado em Goiânia e domingo em Brasília. Então, vou estar aí na região. Mas quero conhecer, tem muito lugar aí de... Bom, a Chapada dos Veadeiros é por aí, né? É um pouquinho mais longe, mas também é próximo, é um dos passeios que a gente faz. Te recomendo também, você vai alucinar. Se você gosta de se jogar assim nessa coisa de mato, cachoeira, não sei o quê, pousadinhas, é o lugar que você precisa ir. Não esquece, Pirinópolis. É bem bacana. Bom, mas a gente já está indo na direção do fim da nossa entrevista. Eu só quero, antes de ir para os sinais, te perguntar. Você entrevista muita gente, né? Mas quando alguém vai te entrevistar, qual é aquela pergunta que você fala bem assim? O Tisgrila vai me perguntar isso de novo? Qual o limite do humor? Todo mundo pergunta qual o limite do humor. Não, mas não estava no meu repertório, não. E tem uma coisa que é interessante, que quando as pessoas pedem para eu contar de novo a minha ida no programa do Jô, em 2002, quando eu apareci, pela primeira vez e tal. Porque, lógico, não tem problema nenhum em contar e falar sobre isso, mas é porque eu já contei tanto em tanto lugar que eu sempre falo, meu Deus, quer saber mesmo isso? Eu tive uma pergunta, por isso que eu fiz essa pergunta marota, porque eu tenho uma outra pergunta. Tem alguma história que você ainda não contou e que nem colocou no seu stand-up agora? Muito. que você fala bem assim, pô, essa história eu nunca contei para ninguém, mas eu vou contar ali com exclusividade para o GPS. Eu tenho muita história ainda. É claro. Não, eu tenho muita história que eu ainda não contei. Tem muita viagem, até porque eu vou botando as viagens em dia, né? Acabei de vir do Peru, fiquei no Peru 13 dias, foi uma viagem incrível, eu amei aquilo ali, eu fiquei muito encantado e fiquei muito impressionado sabe com o quê? Não sei nem se é uma história, mas foi uma lição, um aprendizado. Como os peruanos conhecem a sua origem indígena, como os peruanos respeitam, se orgulham de virem de onde vieram, como eles não ficam pagando palpa, tanto é que eles não falam que os spoilers são os descobridores, eles são os conquistadores, porque é isso, eles não descobriram nada, já estavam lá, os catchers, já estavam lá o povo todo, o líder inca já estavam lá firme e forte, e aí assim, como eles, aqui no Brasil eu sinto que existe uma grande parcela da população que tem ódio do indígena, como se o indígena fosse um atraso para o país, como se o indígena não fosse brasileiro, ao contrário, minha gente, eles é que são brasileiros, eles são os povos originários, eles é que defendem a floresta, eles é que conhecem o lugar, eles não atrapalham a vida de ninguém, ao contrário, a gente é que está matando eles, e a gente é que ter orgulho de ainda ter povo indígena aqui, de gente que está leide lá de trás, quando os portugueses chegaram aqui, essa gente já estava vivendo aqui no Brasil, e aí eu fiquei muito espantado assim, de ver como nem eu, que sou um cara que não tem nada, tinha reparado que eu também não exalto os povos indígenas, e penso que devia estar aqui, devia falar mais sobre isso, então assim, os peruanos me fizeram aprender uma lição, sabe? Assim, talvez porque o peruano, as feições do peruano são feições indígenas, feições desses antepassados, então quando eles se olham no espelho, eles não tem como apagar essa imagem deles mesmo, mas a gente aqui apaga, a gente não exalta eles, a gente tinha que ouvi-los mais, os indígenas já estão falando de desmatamento, de aquecimento global, de extinção de bicho, de como as florestas são importantes, há muito tempo, a ciência vem falar um negócio que os indígenas já estão falando antes da ciência, a gente tinha que prestar atenção nessas pessoas, pessoas que querem que as coisas funcionem bem e certo, então o peru me deixou muito feliz por me reconectar com esse pensamento, essa ideia, e muito triste por ver o que a gente está fazendo com esse povo, com esses povos até. Nossa, adorei você tocar nesse tema, mas negociado aí com a sua assessoria, a gente já está chegando no final, eu por mim conversava horas contigo, lá teve perrengue também? Lá teve perrengue, lá teve, não, por acaso não teve perrengue, mas teve história, por exemplo, eu fui para Machu Picchu de trem, e eu não sabia como era o trem, e eu fui num trem, me deram, inclusive, de presente, esse trem, e é um trem querro, com comidas incríveis, com bebidas maravilhosas, e a gente foi indo para o Machu Picchu bebendo vinho, menina, eu cheguei em Machu Picchu muito logo, eu cheguei em Machu Picchu, umas quatro taças de vinho, eu estava achando aquilo, um encontro maravilhoso, altitude me deixou meio doido, meio tomado, então assim, eu recomendo não beber antes de ir para Machu Picchu. Ó, tá aí galera, ó, conselho do Fábio Porchat, foi para Machu Picchu, não beba se for subir, né? Ô Fábio, obrigado demais por você ter cedido esse tempo precioso para a gente, foi um prazerzaço falar com você, ó pessoal, então, Fábio Porchat, em Histórias do Porchat, dia 15 de maio, domingo, na Concha, Acústica, é assim, vai ser um encontro fabuloso, às 19 horas, corre que os ingressos estão acabando, tem meia entrada, tem ingresso solidário, doando um quilo de alimento, não é não Fábio? Tem tudo, dá para, não tem desculpa, dá para comprar pela internet aí, do conforto da sua casinha, compra, porque já está acabando, conforme vai dando a entrevista, mais gente vai comprando, e vai ser muito legal, quero todo mundo lá na Concha Acústica, domingo, para dar risada, vamos esquecer dos problemas, vamos parar de falar de política, vamos parar de falar de desabastro, avança, vamos dar risada junto, espero vocês lá, um beijo, espero você também lá, pode deixar, eu vou lá e te dou um abraço, e te conto a história maluca, para ver se serve para o programa, boa, fechado, galera, vai estar aqui na descrição, tá, como comprar o ingresso, é isso, é um prazer, Fábio, um abraço, obrigado, até mais, tchau, 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 Obrigado.